Mesmo depois de lesionada aos 15 anos de idade, Raíssa Leal conquista o Mundial de Skate Street Profissional no Mirados Árabes Unidos. Deixe seu like, se inscreva nesse bagaço de canal. Perfeito. Ela vai chutar. A hora que virar o flip, ela vai comandar os pés e o bodevó. 87,22. Raíssa Leal na ponta de novo. Raíssa tentando trocar o 85,04. Veio Raíssa Leal na tela pra você. Percouro no palco inteiro e não consegue. Na tela pra você. Raíssa Leal no centro do palco não entra. É agora Brasil pra decidir, pra vibrar. Errou! Campeão Mundial de 2022! Com susto, com dor, com choro! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí